E aí velho, ZD aqui com mais um vídeo aí pro canal, dessa vez DayZ, cara, continuando o episódio passado, bora lá já! Dificilmente eu vou encontrar alguma coisa, mas não custa olhar, vamos ver se a gente encontra uma arma ou alguém, mano, encontrar alguém, vou descer a machadada, vai que dá certo, não tô ouvindo o passo, pelo jeito já fizeram a feira aqui, já, ó. É, acho que não tem nada não. Fisica. Tem alguma coisa em cima da delegacia. Também nada, mano. É, certeza, talvez tenha player por perto aqui, cara. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o outro lado. Um livro só. Uma mochila aqui, tem um refrigerante. Acho que minha mochila é maior. Aqui eu tô descendo. Tem mais comida aqui? Opa! Chamou uma pistola, mano. Menos mal. Tem uma galinha aqui, mano. Vou matar essa galinha. Onde será que ela ataca? Vou fazer barulho ali, galinha. Ok, ela aqui, ó. Vem cá. Toma, galera. Tomar um tiro aqui. Já, já, já. Oh, meu Deus. Guarda essa faca, cara. Vou fazer uma fogueira, mano. Você vê o que tem nessas casas aqui. Vou fazer uma fogueira. Não tem nada. Um... Damage. Um... O capacete tá bom também. Vamos trocar, cara. Vou deixar esse aqui por aqui também, acho que vou deixar esse aqui também, também, Beleza, essa casa verde aqui, se tem alguma coisa, não quero, Chamo bala de 308, e 762, só que ta de uma mochila, opa, 35, Essa mochila é maior que a minha, vou trocar de mochila, Metal war, cita damage, bom, não, não, vou ficar com a minha mochila mesmo, Alguém que deve ter deixado essa mochila aqui, cara, bora, vou tentar fazer uma fogueira, Vou dar uma olhada nessas duas aqui, porque ainda estou molhado, Não tem nada de bom, já foi o teatro, provavelmente também não tem nada, Tá damage, ahn, bom, bora fazer uma fogueira então né mano, vou subir, vou fazer ali em cima, Tentar né, que meu machado ta damage, já não sei se ele vai conseguir pegar madeira, Tem que se secar, cara, subir mais um pouco, só para não ficar muito exposto, Aqui é a pompa aberta, vou fazer aqui mesmo, Bora carinha, Será que por que eu estou sem espaço? Vou ver essas paradas no chão, Bom, vamos fazer aqui a fogueira então, Deixa eu fazer umas flechas também cara, Cadê? Vou colocar aqui no chão, Vou colocar aqui no chão, Agora que deu certo, Só tem o fósforo ta damage, E aí, acendeu, Eu tinha deixado mais carne aqui mano, Vou pegar essas carnes aqui, Colocar lá também, Vou fazer umas flechas também, Será que já queimou mano? Eita, que merda, Acho que precisa da panela mano, Acho que só da passar se tiver panela, Bom, Pelo menos deu para secar a roupa aí, Ahn, Tinha esquecido desse pequeno detalhe, Que precisa da panela, Que eu acho que dá para colocar no graveto, Mas agora já era, Já ficou damage, Acho que daria para colocar no gravetinho, Se colocar no graveto, Acho que ele não estraga, Bom, Não dá nada, O importante é que a gente secou a roupa ali, Vamos fazer umas flechas aqui agora, Ahn, 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 Aqui ó, Ahn, Vocês também, Agora é só arrastar as penas aqui, Cursed pro Izei, Uma flecha, Bem que poderia dar para fazer, Várias de uma vez né cara, Deu para juntar as flechas, Dá, Fazer mais flechas, Bom, Eu andei mais um pouco pelo mapa aí, Tentando achar algum player, Ou zumbi, Para mostrar para vocês, Porém não consegui achar nada cara, Mas entrei em uma casa, E acabei achando essa pistolinha a mais, A gente continua sem munição, É achar uma panela também, Que vai ser útil para a gente aí, Nesse início, E é isso daí cara, Muito obrigado a quem assistiu, Deixa o dedão se gostou, Compartilha meu vídeo, Se inscreva no meu canal, Que isso vai me ajudar bastante cara, Muito obrigado, Valeu, Falou, Próximo episódio, A gente continua daqui, Tchau!